Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme A Maldição da Chorona e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E o filme é baseado na lenda sinistra de La Chorona, que é uma lenda recorrente em vários países da América Latina e aqui a gente vê uma das versões dessa lenda, no caso a versão mais conhecida do México, que por acaso é o país onde a lenda é mais forte, né? E a lenda conta a história de uma mulher mexicana que teve um caso com um homem espanhol e ela foi abandonada por ele. E aí, no desespero, ela afoga e mata os filhos e depois ela se mata. E até hoje, algumas pessoas escutam o choro dessa mulher de madrugada, né? E alguns até juram que já viram a Chorona aí circulando de noite toda vestida de branco. O roteiro do filme aproveita essa lenda conhecida e agora mostra uma versão em que ela busca crianças pra substituírem os filhos que ela matou, né? E é bom a gente lembrar que esse filme faz parte do universo Invocação do Mal, assim como o filme Annabelle e o filme A Freira. É, mas aí a gente já tem o primeiro problema desse filme, né? A referência que a gente tem a esse universo é tão minúscula que eu acho que é até desnecessário, ela nem precisaria estar ali, né? É, e acho que o outro problema aqui é que esse filme segue tão à risca um estilo específico de filme que a gente antecipa tudo que vai acontecer. É, a gente não é surpreendido na maior parte do filme, né? A gente acaba até antecipando alguns dos sustos que a gente tem. Eu gosto daquele tipo de filme que a gente vai ficando angustiado com a tensão crescente do filme. É, e aqui o que a gente mais tem é um punhadão de jumpscares. É, alguns desses sustos eles funcionam bem, a Gabi mesmo deu um grito uma hora no cinema, mas outros não funcionam tanto, né? É, pra ser bem sincera, acho que o momento mais terrível foi quando faltou luz na nossa sessão de cinema, ficou tudo no breu. É, outro ponto mal explorado aqui, eu acho que é da própria lenda de La Chorona, porque é uma lenda muito interessante, muito sinistra, né? Mas acaba sendo mal aproveitada pelo filme. Eu, por exemplo, queria saber muito mais dessa lenda toda, de La Chorona. Mas, na verdade, assim, o filme explora tão pouquinho no começo do filme, depois, assim, pouco importa a história, ele fica mais do jumpscares mesmo. É, e de atuações o destaque fica mesmo pra Linda Cardellini, que ela recentemente participou do Green Book. Aqui ela é a personagem que consegue passar emoção pro filme mesmo e meio que segurar aqui o filme em termos de atuação. É, porque o Raymond Cruz, eu vou te dizer, ele tá super canastrão. É, ele faz um curandeiro ali, que é um personagem que algumas cenas poderia dar um peso sinistro pra cena, mas ele fica meio pastelão até em alguns momentos, né? E com atores mirins tão bons, eles foram escolher uns tão fracos pra esse filme. E a direção do Michael Chavez também não tem grandes destaques, né? Ele acabou usando fórmulas bem básicas de filmes de terror aqui. E apelou bastante pros jumpscares, assim, mais fraquinhos também, né? Então é um filme de terror aí pra galera que gosta de se reunir, tomar uns sustos aí, mas não é, assim, um filme tão inesquecível. E a nossa nota pro filme A Maldição da Chorona, então, é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Bulldog Nerd no Facebook e aqui no YouTube, segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí